E aí, rapaziada, tamo chegando aqui, mano, no mini-encontro aí de golfos, mano, a rapaziada que tem golfo aqui do grupo aqui, mano, deu um salve, falaram que ia estar no estacionamento do shopping, e a gente tá chegando aqui, mano, ó, desliga, já tamo com a golfeira aqui na mala do jeito, rapaziada, rebaixada daquele jeitão, já vamos chegar com o som estralando, certo, rapaziada, daquele jeito, bora, bora, vamos ver lá as carangas que tem lá, as golfeiras que tem lá, rapaziada, vamos ver, vamos ver, nossa, mano, vou passar aqui esse fone, hein, ô, 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 opa, quase não sobe, rapaziada, já vamos botar o som para estralar aqui, velho, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que tem de bom para nós aí. FG da Mídia Rapaziada, chegamos já causando no bagulho, mano, e vamos ver, dá uma olhada aí, ó, ó, se liga a nossa sonzeira aí, se liga o golfão aqui do lado aqui, ó, que legal, bichão, ó, Você é doido, esse aqui tá bonitinho, hein, nessas rodinhas, temos um Sport Line no meio do sapão aqui, rapaziada, vamos ver qual que é a fita aqui dele aqui, ó, se liga, Sport Line, essas rodas da Amarok, muito louco, rapaziada, som aí, ó, feito pela deboche, olha, os gravezinhos na porta, a golfeira brava, ó, tem teto, tem teto aqui o Bairi Nights, tem teto o Bairi Nights aqui, rapaziada, ué, cadê os grave? Dá licença aqui, meu patrão, dá licencinha aqui pra eu ver aqui, ó, mano, ó, essa ponteira aqui, louca, mano, os grave ali é doido, mano, Ó, como é que tá os grave ali, rapaziada, você é doido, vamos ver essa golfeira aqui, ó, Rapidex, a pintura tá meio injuriada, hein, mano, sabe, também fez essa pintura, hein, ó, se liga aí, também aqui, ó, golfei, ó, nosso, esse golfe aqui é bonito por dentro, hein, mano, ó, nossa, ó, art de tal, como, isso aqui acho que é o 2006, hein, isso aqui é louco, hein, rapaziada, som aí, deixa eu ver, dá onde, dá onde, dá onde, dá onde é esse som aí, ó, como é que é esse nome aí, Paulinho, ó, Paulinho, não sei não, Paulinho Bess, é isso, é isso, né, aí tem som, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, os gravão, Zeta, é Zeta isso aqui, mano, não sei se é Zeta não, hein, se alguém souber, me responde aí, daquele jeitão, se liga aí, rapaziada, ó, sonzeira braba, som na porta, vamos ver esse aqui, esse aqui também, ó, os gravizão, da Abel Vox, Abel Vox, não sei falar esse nome direito não, se é bosta, consegue, agora, é porque tem o Abel Vox, tem uns que falar, Abel, outros falam Abel Vox, nome doido, nome doido, rapaziada, se liga aí, ó, Bravox, nos grave, ó, ele tem alto na porta, o cara nem baixou os vídeos pra nós dar uma olhadinha por dentro, como é que tá, mas esse aqui, pelo jeito, também, ó, ar digital, painel dos novos, esse aqui, provavelmente, é um 2005, 2006, aí, rapaziada, tem teto, tem teto, não tem teto, provavelmente, é um 2006, esse aqui também tem teto, esse aqui, tem teto, esse aqui, deve ser um 2005, aí, rapaziada, bicho doido, o bagulho tá louco aqui, rapaziada, os golcões, essa onda é muito louca, rapaziada, ó, ó, essas rodas aqui só tem onda louca, só tem onda louca, essa aqui, ó, essa aqui, mano, você é louca, rapaziada, rapaziada, tinha um evento aí, o somzinho tocando de fundo, daquele jeitão, eu vou botar pra aturar aqui, mano, pra nós sair, eu vou dar um rolê ainda, mano, vou dar um rolê, porque o evento aqui tá meio xixi, só, só um, dois, três, quatro golpes com meus cinco, então tá meio fraco aqui, rapaziada, mas, tem mais golfe ali, ó, tem mais golfe ali, ó, tô vendo ali, ó, mas ali, deve estar no mercado aí, ó, bom, pega a nossa confeira aqui, vamos dar um rolê, depois nós volta aí, rapaziada, quem sabe não tenha mais golfe, beleza, vamos aí, vamos sair estralando os gols, rapaziada. Tô lindo, solta o café